Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que é na base do Cântaro Magro que nasce o rio Zezero? O rio Zezero é o segundo maior rio inteiramente português. Tem um comprimento de cerca de 242 quilómetros desde a sua nascente até a Foz. O rumo Zezero vem da árvore que pode ser encontrada perto da sua nascente, o Azereiro, também chamado de Zenzereiro. Este rio foi descrito como um gigante de força impetuosa e desmedida no inverno, devido às fortes chuvas e neves que o alimentam na nascente. E tu, sabias que existiam judas autóctones no rio Zezero?